Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris, se volta com mais um episódio de New Super Mario Bros. de Nintendo Wii. Sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos aqui continuar o quinto mundo. Continuar? Não, né? Começar, iniciar esse mundo aqui na primeira fase. Tudo inédito, tudo novo. Vamos ver, estamos no mundo da floresta. O episódio passado foi bem legal. Tivemos duas batalhas contra chefes. Se você não viu, volta depois um episódio pra assistir que foi bem legal, bem insano. E agora estamos aqui com 72 vidas no quinto mundo. Então bora lá jogar. Antes de mais nada, peço pra vocês deixarem um like, gostei no vídeo. Se inscrever no canal caso seja novo por aqui e não seja inscrito. Deixar o sininho também de notificações aí, porque o YouTube às vezes não manda notificação quando eu abro live ou quando eu envio algum vídeo pro canal. Então, com a notificação ativada, é mais garantido de você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza? Dito e feito. Bora lá jogar a primeira fase aqui. Estou muito curioso pra ver como é que é essas fases aqui do tema, né? De floresta. Ó, hoje eu tô com o nosso querido Mario aqui, ó. Hoje eu tô com ele aqui, ó. Só no... Vamos ver se ele para aqui, ó. Tô com o meu queridinho Mario aqui. Caraca. Árvore. Escoçuda essa, hein? Olha. Peraí que esse... Esse buraco tá meio suspeito. Caraca, tô dentro do casco gigante aqui. Que legal. Que massa. Olha, agora sabemos como é que é dentro de um casco gigante. Que massa. Ai, meu Deus. Caraca, aqui tá meio tenso. Pera lá. Agora. Baixa, baixa aí. Eu vou querer bater aqui, ó. Ah, eu quero... Não, 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 não. Ah, uma vida, mano. Eu achei que... Né? Achei que ia ser um negócio bem... Da hora ali. Uma vida. Calma. Mano, eu... Pera lá. Beleza, matei. Tem nada escondido pra cá? Tem até um peixe aqui, ó. Não tem nada ali estranho, né? Ó. Eu tô com as minhas dúvidas aqui, ó. Por que o peixe tá entrando ali dentro do casco, parece? Ah, olha isso. Eu vi ele entrando um pedacinho ali. Porque por esse lado aqui eu não consigo entrar, ó. Olha que safadeza. Ah, preciso de um... Opa, ia falar preciso de um cogumelo, mas... Já consegui ali. Vamos levar comigo o casco? Eita. Olha que legal. Calma. Ai, não. Meu Deus do céu. Boa, boa, boa. Achei que eu fosse morrer ali. Ixi, aqui vai ser tenso, hein? Espero que ela não venha comigo aqui, né? Não, mano. Aqui, boa. Acho que eu consigo matar elas, né? Ah, agora ninguém... Ninguém pode contra o Mario. Minha flor de fogo aqui. Não, pera lá. Pera aí que tá suspeito essa entradinha aqui, ó. Ah, olha isso. Mas não tem mais nada? Não. Pera aí que eu pulo, aí. Aí. Vixe, com flor de fogo aqui eu tô invencível agora. Agora sim, hein? Pera lá. Pera lá que eu acho que ali em cima tem coisa, hein? Vamos lá, pera lá. Agora. Não, não tem nada? Caraca. Eu achei que ia ter algo secreto ali. Ah, aqui já vai passar de fase. Ai, não. Perdi a última, hein? Tá bem escondida a última estrela. Não, pera lá. Tem que ir no... No impulso ali. Não foi. Não deu bom. Bom. Pelo menos nós conseguimos pegar aí a... As duas primeiras moedas. Outra tá bem escondida. Be-les-ma. Essa plantinha vai andar, não vai não? Fala aí. Olha isso. Ah, eu vou ter que ir de encontro com ela. Certeza. Mas eu tô com a minha flor de fogo. Então eu acho que eu vou poder. Vai tá bem fácil. Aí, ó. Já era, facinho. Aí eu ganho três cogumelos, ó. Legal. Muito bom. Mais três cogumelos aí pro nosso inventário. Não. Eu não consegui ali. Que estranho. Ó, temos duas fases. A fase três. E a fase dois. Vamos na fase dois aqui. Vamos na sequência. Ah, o chefe ali, ele tá mexendo, né? Com o mundo, né? Ele que criou aqueles espinhos ali. Nossa, esses bichos aqui é tenso. Mas eu quero vir aqui embaixo. Aí. Olha isso. Nossa, caiu uma... Uma estrela ali. Tudo bem. Vamos lá. Vamos entrar no cano. Vamos pra caverna? É, caverninha. Caraca, tem coisa aqui embaixo, hein? Meu Deus. Calma. Calma que isso não foi uma boa. Aí, peguei, peguei. Ah, tem que ficar aqui embaixo, ó. Escondido. Ah, tá. Entendi a dinâmica da fase. Vai, morcego. Olha o que que tinha ali. Caraca, segredo. Uma vida. É, duas vidas. Ok. Teria que ter uma estrela aqui também, né? Mas não tem. Tudo bem. Descobrimos uma área secreta ali. Vamos lá. Não pode vacilar aqui, não. Desceu. Vem, vai, 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 vai. Vai, meu filho. Ai. Nossa, hit kill ali, mano. Eu achei que eu ia cair em cima dela certinho ali. Olha, ele fica mudando de lugar as coisas aí. Vamos começar com a estrelinha? Não sei se foi uma boa ideia começar com a estrelinha, mas tudo bem. Nunca usei ela, né? Matei tudo ali. Não consegui nenhuma vida. Mas tudo bem. Beleza, peguei aqui. Beleza, mano. Aí tem uma setinha pra baixo aqui. Bom, vamos continuar. Vamos lá. Eu já tava meio longinho, hein, galera? Nossa, mãe. Muita burrice minha, hein? Não, cara. Que que é isso? Ai, meu Deus, mano. Larga de ser burro. Eu vou pular no... Onde não tem mais nada. Ai, que saco. Um negócio mó simples de fazer e eu... Morrendo ali. Será que eu mato ela se ela estiver aqui, ó? Ah, mato. Não, mas é pra ir por baixo. Ei, burrice, hein? Pegar isso aqui, ó. Ó, você viu que... Que hit. Ó, agora, hein? Vamos cair agora, ó. Aí. Beleza. Agora vaza aí, meu filho. Ih! Acho que não precisa ficar abaixado ali, não. Beleza. Mas aqui o esqueminha é pular. Pular e pular. Bom. Aqui também o esquema. Aí, boa. Garoto, eu chequei pontei. Maravilha. Esse cano aqui tá suspeito. Não, cara. Ah, eu vou morrer, galera. Porque eu tô achando que eu tenho que entrar naquele cano ali. Como a gente já pegou o checkpoint, então tá de boa. Eu poderia ter usado o meu poder de ficar pequenininho, né? Porque eu consigo pular mais alto. Aí, talvez, eu conseguiria acessar o cano ali, né? É que eu tô... Ó, querendo atiçar o... E se eu chamar esse? Ai, não. Ah, não, cara. Mas eu acho que é isso. Deixa eu só pegar um cogumelo. Não, cara. Não é pra fazer isso. Usei a touro, a estrela. Nada a ver. Não era pra ter... Pra ter usado essa estrela. Tem que esperar acabar agora o efeito. Beleza, acabou. Acabou. Aqui, ó. Ah! Vamos, agora vai. Ó. Aí, vem aqui, morcego. Vem aqui, morceguinho. Isso. Isso. Ai, não foi. Será que ele tem que vir mais alto? Caraca, mano. Não vai ali. Será que eu tenho que chamar esse? Ah, ele vem mais baixo ainda. Caraca, mano. Não vem. Ah, eu desisto de... Eita, lasqueira. Opa. Outro segredinho? É, outro segredinho. Ei, lasqueira. E aí? Ah. Uma vida? Tem mais nada escondido aqui? Opa. Caraca, esse jogo tá de sacanagem. Ah, eu volto aqui atrás. Entendi. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Vai cair na minha cabeça, que bicho. Aê, boa. Mano, a fase tá cheia de passagem secreta. Ó, aqui tem estrela. Aqui, ó. Aqui foi... Aqui foi bom. Ah, eu peguei todas. Maravilha. Então a gente já tá terminando a fase, não tá? Já estamos terminando a fase. Vamos esperar ela aqui. Aí a gente bate de cabeça ali, ó. Mas cadê? Cadê minha filha? Vem aqui. Beleza. Beleza, mano. Ih, maravilha. Olha o tempo acabando aqui. Vamos embora que o tempo urge. Ó, já estamos no final aqui. Ó, aê, boa. Pulãozão delicioso. Deu bom, hein? Essa fase deu bom. Deu bom. Conseguimos pegar as três moedas de estrelas. E passamos ela. Finalmente. Já abrimos passagem pro primeiro castelinho aqui desse mundo. Mas antes disso, né? Nós vamos... Não, eu não quero vir aqui ainda. Ei, lasqueira, hein? Ei, lasqueira. Vou ter que enfrentar de novo o bichinho aqui. Mas pelo menos a gente pega uns cogumelos aí, né? Calma lá, calma lá, calma lá. Vamos lá, lá. Vamos ganhar. Vamos salvar. O bicho, o bicho, o bicho feio. Vamos todos salvar. Lá, lá, lá. Eu acabei de salvar. Maravilha, maravilha. Mais três cogumelinhos pro nosso inventário. Pra nossa dispensa, né? E agora eu posso vir aqui, ó. Porque eu não tinha vindo aqui ainda, né? Vamos... É, acho que é o quebra-cabeça. Quebra-cabeça não. Jogo da memória, né? Vamos ver se hoje estamos com sorte. Ou se estamos com uma memória boa, né? Solta o apito! O bicho! Boa! 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 Nada bom. Boa! Ah, o jogo rouba, mano. Como é que do nada, no comecinho, já ia soltar? Eu ia pegar ali. Ah, não. Não, jogo ladrão. Tá roubando. Como pode um negócio desse? Ah, mas e aí? Eu queria ir pra fase ali, não posso? Será que se eu entrar na fase aqui e sair de novo, ele abre caminho ali no chão? Quero jogar a fase número 3 antes de ir pro boss. Não, pera lá. É o meu filho, sim. Ok, ok. Vamos ver se muda ali. E ó que não sai mesmo. O jogo tá de sacanagem comigo. Bloqueou todas as passagens ali. Vou ser obrigado a ir no castelinho primeiro, então. Bora lá, então. Primeiro castelinho, primeiro boss. Que já começa daquele jeito. O negócio vai andando aí, ó. E a gente tem que ir no... No embalo aí, né? Com certeza deve ter estrela escondida por aqui. Tipo, igual as moedas ali, tá vendo? Só que eu não posso demorar muito, né? Porque senão o tempo vai tudo embora. Ai, achei uma estrela que peguei. Mas levei dano, mas eu peguei. Pera, 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 pera. Aqui, aqui. Boa, garoto. Pula pra cá. O que nós temos aqui? Nada? O que é isso? E aqui? Ah. Agora tudo faz sentido. Nada escondido aqui. Oh, já, já, já. Já, já, já. O que eu falei? Mais um checkpoint. Oh, aqui já tá mais rápido o negócio aqui, hein? Opa. Vidinha, vidinha. Sobe, sobe, Mario. Pô, essa música é sinistra, hein? Ai, 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 ai Esse jogo é sacana. Não dá pra pular ali, não. Olha isso. Meu Deus. Ai. Não. Ai, eu tenho que ir ali. Eu vou ali pegar. Tô com bastante tempo. Opa. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar ali. Dar uma cabeçada ali. Pera, pera. Que o negócio é devagar. Tem que ser planejado. Vamos, 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 vamos. Peguei. Aí sim. GG. A gente vai fechar o castelinho aqui. Com 100%. Chegamos no boss. No chefinho aqui. No primeiro. Vamos ver qual que é dele. Já levou uma. Já levou uma. Sai fora. Sai fora daqui. Ih, não tá com nada. Já levou outra. Já levei uma também. Já era. Só tem tamanho. Marcos, número 1. Númer 1. Aí, agora ele vai fugir, né? Vai acordar e fugir. Vai lá. Seu covarde vai fugir, né? Fugiu pro castelão. Beleza. Liberamos aqui. Um bom caminho para a próxima fase. E aqui? Ah, liberamos aqui também, ó. Beleza. Pode salvar aí. Ok. Mano, como é que eu consigo jogar a fase ali embaixo? Que sacanagem. Vamos vir nessa fase aqui. A gente tenta salvar o... O Shimbika aqui. Né? Essa fase aqui, eu acho que não é tão difícil. Dá pra gente... Onde ele vai estar, será, hein? Ah, ele tá aqui, ó. Beleza. Peguei ele. Oxê, mas ele entra junto? Ah, ele entra junto. Falei, oxê. Não, pera lá. Pera, pega ele, hein? Ó, ainda bem que aqui não dá ruim, né? E aqui? O que eu tenho que fazer? Ah, eu levo... Eu levo dano junto. Que sacanagem, hein? Eu não, né? Ele leva dano, né? Ele ficou menor. Isso quer dizer que mais um ele morre. Corre. Pera lá, morcego. Chato. Vem embora, vai. Isso. Aê, boa. Beleza, o checkpoint. Vai, morcego. Sai daí. Vamos pulando aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Ah, ele vai me pular ali. Não. Não. Não, não, não. Morri junto. Que trágico. Que final trágico tivemos aqui. Bom, conseguimos liberar a fase aqui, ó. Fase 3. Conseguimos liberar a fase 3. Mas, galera, vamos jogar a bendita da fase 3 no próximo episódio, então, né? Senão, se eu jogar esse episódio, vai se estender mais aí, mais de 30 minutos e pro vídeo ficar mais dinâmico, né? Mais relax pra vocês assistirem, hein? Pra não tomar muito tempo de vocês. Eu prefiro deixar os vídeos aí de 25, no máximo 30 minutinhos de duração, né? Tá ótimo. E fica aquele suspense, né? Aquela curiosidade pro próximo episódio. Então, eu espero vocês no próximo episódio. Muito obrigado, todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Vou ficando por aqui. Um bom jogo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.